Eu queria convidar você que ainda não é inscrito no meu canal a se inscrever e ativar as notificações Eu posto dois vídeos aqui pra vocês todos os dias, tirando os meus outros canais E também tem o canal da minha namorada, onde ela tava postando uma série de Blocks Fruits Onde eu sempre tô lá, muito top, muito da hora E é o seguinte, rapaziadinha Hoje eu estou aqui iniciando mais um vídeo de Blocks E cês tão ligado, né meu mano? Hoje eu estou fazendo um vídeo, tá? Onde eu vi no canal do amigo meu, o Onley Eu vou deixar o canal aí na descrição Onde ele transformou o Blocks Fruits dele em RTX Ele colocou um processamento gráfico, aonde ele deixa o jogo mais realista Só que eu lembro que quando a gente tá conversando Eu lembro que ele não tinha de fato uma RTX Então eu falei assim, mano, como que será numa RTX de verdade? Então eu vou deixar o vídeo dele aí, vai lá dar uma conferida no canal dele E mano, eu tô aqui hoje e eu... Ó o esquadrão, tá parecendo os Poro Ranges, mano Ó, que isso hein, mano E velho, cês já podem ver Olha esta qualidade Do nosso amigo Blocks Fruits Olha isso daqui, cara Onde eu miro com o meu mouse, ele foca Tipo, é como se fosse foco Vou mirar aqui Não tá focando? Ah não, não, tá focado, né? Mas é daquele naipe Mano, mas olha isso aqui Olha refletindo Olha isso, velho Olha isso, mano É outro jogo Vamos ver com o poder Mano, olha a iluminação Cês viram? Cês viram? Eu vou falar pro pessoal ficar usando os poderes deles Não, vou falar... Gente Gente Fiquem usando as habilidades de vocês Eu quero ver... É... Eu quero ver... Mano, olha isso, a iluminação, velho Ó Eita príola Olha isso... Mano Olha aí, ouro Caramba, mano Olha esse efeito de iluminação, cara Ó o... Meu Deus do céu, mano Ô, que isso, mano Nossa, velho Eu tá muito... Eu fico aqui, ó Assistindo Pra mim é um... É um coisa... Nem o chat foca, rapaziada Eu tenho que passar o mouse em cima Pra poder focar Ainda tem algumas outras versões Que eu posso mudar, tá ligado? Esse aqui ainda não é o que super reflete Eu acho que o que super reflete Eu acho que fica muito forçado Mas, mano Esse aqui eu achei bem mais bonito Bem mais suave Até porque se eu for mostrar pra vocês aqui Onde a gente pode mudar Se eu colocar super refletivo aqui É que nem... Mano, reflete demais, ó Mas eu vou deixar esse aqui Ou não Tem vários onde a gente pode tá mudando Onde a gente pode tá... É... Fazendo um negócio Fununciar Deixa eu ver aqui, ó Esse aqui É... Não é super refletivo Que nem eu falei Mas, mano Eu vou deixar nesse por enquanto Olha isso aqui, velho As habilidades Eu acho engraçado Como a luz Tipo assim, ó Mano A tela fica escurecida e tal Olha aqui Olha essa pedra Mano É outro jogo que eu tô jogando, rapaziada Não é Block Street, mano Não é Block Street A água, mano Se desse pra mudar a textura É porque isso não muda a textura Eles... Basicamente eles colocam o efeito de Ray Tracing, né Da RTX No jogo Entendeu? Por isso que talvez, cara Tá muito bem aplicadinho Porque eu tenho uma RTX Não tá tão travada Então tipo assim É pra funcionar desse jeito E, mano Meu jogo está perfeito Olha aqui, mano Olha a cor da casa Tipo assim, ó Todo lugar meio que tá refletindo Porque tipo assim É... A textura é meio que, né Diferenciada Mas... É... Olha aqui, mano Quando você pega um lugar que é tipo assim É pra refletir mesmo Mano Que doideira, velho Que doideira, mano Eu quero dar uma olhada em tudo aqui Ó, tem umas frutas aqui, mano Deixa eu ver que fruta é essa Acho que é Buda Eu acho que é Bruda Eu vou rodar a minha Vou rodar a minha Vou presentear alguém aqui com uma fruta Fruta da primavera Ó Vou falar aqui Peguei a Paradox Peguei a Paradox Tá Vou deixar ali Ai, ai Mas, mano Olha aqui Velho Olha isso daqui, mano Ô, rapaziada É outro jogo Olha de dia, mano O sol fica mais forte ali, mano Que negócio surreal, parça Mano O jogo tá simplesmente lindo Perfeito Perfeito, mano Não tem o que tirar, cara Só que, tipo assim Obviamente Que isso aqui, tipo É pra deixar bonito Mas, mano Ó, tem algumas coisas aqui Tipo, por exemplo Não foca em tal lugar Ó, por exemplo Meu personagem tá desfocado Mas, mano É aquele negócio Ó, olha a diferença, mano Olha quando eu foco lá no fundo Meu personagem O fundo Mano Isso aqui tá muito bem feito, cara Só que eu, tipo assim Quando eu vou jogar um jogo Eu prefiro Eu gosto de apreciar Igual tá aqui e tal Mas, quanto menos efeito tiver Melhor Porque, mano Quanto mais efeito Mais o negócio fica Fica confuso na sua cabeça Ih, ó Ó o Jeremias aqui Ih, onde ele foi parar? Toma Toma, Jeremias Nossa, mano Olha esse daqui, velho Olha a luta Como Agora eu não lembro Se essas poeiras Se esses negócios Era Matando Mas, mano Nunca me vem a capa Velho Ô, eu tô achando Que eu nunca vou pegar Essa capa, rapaziada Nunca vou pegar Essa capa Mano Isso Eu tô Eu tô, tipo assim Incrédulo Porque o negócio é muito perfeito Cara O negócio é muito bom Peraí Eu vou sair voando aqui Eu vou lá no Nos outros lugares Eu vou no gelo, mano Quero ver no gelo Como é que Como é que são as coisas Obviamente, né Eu tô no barco pirata No barco fantasma No barco fantasma No barco pirata, não Eu tô lá Porque, mano Basicamente Eu 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 não Minha login não funciona Porque eu tô de dragon Eu Eu tenho que upar a dragon E Enquanto a gente vai Tentando upar Não adianta nada, né Porque eu não tenho login Então, tipo assim Mano, a dragon Meio que Que não adianta Se tem login ou não Então eu já fui pra lá direto Cara, olha no gelo, mano Olha isso daqui Nossa, olha isso aqui, mano Tá perfeito, parça Tá perfeito o negócio, mano Cara, eu tô, tipo assim Apaixonado Apaixonado O jogo Tipo assim O jogo mudou É de fato Mano, eu quero que vocês comentem aí Tá ligado O que que vocês acham Sobre o game E se tá Bem mais bonito Se não tá E, mano, eu quero visitar os lugares Aí, dar uma olhada Pra ver como Como que tá funcionando o jogo E, velho Ó Me focando Olha isso aqui, velho Nossa Olha o efeito De refletir na asa Nossa, mano Ó Ó minha capinha Até minha capinha Reflete um pouquinho Olha o castelão Olha o castelão Olha o castelão Castelão Nossa, olha isso aqui, velho Peraí, deixa eu ver meu hack Não Mas, mano Olha os detalhes, velho O bichão não tá aqui, não O pessoal queria derrotar ele Mano, olha isso aqui Que sensacional, velho Olha isso aqui Meu Deus Tá muito bonito Nossa, eu tô Tipo assim, mano Tem Nossa, tá lindo Tá lindo, mano Eu nunca imaginei Que daria pra eu fazer isso Com Com o Blocks Fruit, mano Vou passar voando Bem perto do mar, ó Ó minha sombra na água A água reflete um pouco Sim, rapaziada Só que, tipo, a água Não tem aquela textura realista E tal Mas, reflete um pouco sim, mano Um pouquinho Reflete Ó quando a gente chega pertinho, ó Ó meu reflexo na água ali, ó Caramba, mano Que doideira Olha essa visão Pega Pega essa visão Pega Sobral, mano Que isso, cara Que negócio louco, mano Ai, não Pera, pera Sobe Quase que deu ruim Ô, o voo da Dragon É bem lentinho, mano Eu quero ver se depois Quando eu me tornar um dragão Conseguir virar um dragão Como é que vai ser Caramba, mano Que doideira Ó a asinha batendo quando sobe Caramba, ah, essa é a última ilha, mano Que tem a caveirosca aqui Mano, muito da hora Olha A praia Tipo assim Eles deixaram do jeito Pra refletir tudo Entendeu? Tipo assim Porque não foi um jogo Tipo assim Não foi feito Pro Blox Fruit Foi feito Pra qualquer jogo Do Roblox Então, mano Tem como a gente Ativar isso Vamos dizer assim Em qualquer Qualquer game Que a gente quiser Então, mano Se vocês quiserem Que eu ativo isso Em algum outro jogo Que eu trago pra vocês Mostrando Comentem aí embaixo Que, cara É muito doido É muito doido, mano É muito doido, cara Simplesmente Tipo assim Olha o efeito do sol Na água É que agora Eu não vou lembrar exatamente Tipo tudo que rola Na verdade, mano Calma aí Calma aí Que tem como sim A gente vê algumas coisinhas, mano Agora Só pra dar aquele impacto Só pra dar aquele impacto Eu vou Deixa eu vir aqui no fogo Pra ver Porque o Ray Tracer Ó, ele brilha Aonde tem mais luz Nossa, olha o fogo Olha o fogo, mano Caramba, véi Olha isso aqui, mano Chega a herdeu Zói, parça Nossa, que doideira, mano Doideira, doideira Doideira demais Nossa Chega a herdeu O olho Nossa Agora Só pra vocês sentirem Uma diferença Nossa E agora Eu não sei Como é que volta Eu acho Que não tem como Desativar Tem Nossa, agora Eu não sei Se tem como Desativar Tá, isso aqui não dá pra selecionar Esse aqui Seria o mais simples Nossa, só disso A gente já sentiu Alguma diferença Acho que eu teria Que desativar, né Pra mostrar melhor Pra vocês Mas mano Esse aqui Tipo assim Ainda é o mais básico E já deixa Tipo O jogo diferenciado Tá ligado Ele não dá Todo aquele efeito De borrão Mas ele dá Os efeitos De tipo assim De De reflexão Que já são bem tops O que eu queria Era desativar mesmo Só que eu acho Que não tá dando Nossa Aí eu Lasquei o negócio Nossa senhora Pera Tá colocando Eu acho Que não tem a opção De desativar Eu queria desativar Bom Acho que pra desativar Eu tenho que fechar o jogo Mas eu não vou Eu não vou fazer isso agora Acho que não tem nenhuma Vocês podem ver Tá rodando tudo bonitinho Tudo certinho E cara É isso mano Mais um vídeo Usada pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa experiência Como eu gostei Então meu amigo Não se esquece De deixar aquele likezão Pra fortalecer a firma E tamo junto Rapaziadinha Eu venho nessa Um grande beijo Um grande abraço É nóis Valeu Tchau Tchau